De manhã O céu Fechou Mas o meu coração abriu O sol Surgiu Você Vem dar sentido a isso tudo Meu mundo Ficou melhor Mas ao meu Redor Me ama Sem medo Com alma Desejo voraz Que não cabe mais Um beijo Na calma Que não satisfaz Te quero bem mais De manhã O céu Fechou Mas o meu coração abriu O sol Sentir Você Vem dar sentido a isso tudo Meu mundo Ficou melhor Paz Paz Ao meu Redor Me ama Sem medo Com alma Desejo voraz Que não cabe mais Um beijo Um beijo Na calma Que não satisfaz Te quero bem mais Sem medo Sem medo Sem medo Na calma Desejo voraz Desejo voraz Sem medo Na calma Na calma Na calma Que não satisfaz Te quero bem mais Te quero sempre bem mais Bem mais, bem mais, bem mais Com esse desejo voraz Me ama, me ama De manhã De manhã O céu Fechou